Alunos de 16 escolas públicas de Pouso Alegre nascidos entre 2001 e 2006 participam do torneio. Esta é a 19ª edição do Tempa. Os estudantes disputam em 12 modalidades de jogos. Basquete, vôlei, queimada, futsal, xadrez, entre outros. Este evento foi criado para que surja talentos dentro desta idade, atletas que têm 10 anos, 12 anos, para que depois participem dos jogos escolares, jogos estudantis e venham a se destacar para representar a cidade em futuras competições. Os jogos acontecem na Praça de Esportes Prefeito Alvarim Vieira Rios. De acordo com o coordenador do campeonato, a prática esportiva nas escolas deve ser incentivada, porque é capaz de beneficiar os alunos de diversas maneiras. O esporte vem auxiliar na formação integral desse aluno, onde ele vai ter toda uma disciplina esportiva, saber respeitar os seus adversários, seus professores. Então o esporte vem a contribuir na formação integral dos alunos. Esse é o nosso maior objetivo. A inclusão de atividades como esta no currículo escolar do aluno, colabora para retirar crianças e jovens da ociosidade. É muito importante pela socialização e para tirar os meninos da rua. Os estudantes classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar, nas modalidades coletivas e individuais, serão premiados com medalhas. É muito legal, mas nós temos que ganhar o jogo para não ir para a final. Gostei de fazer muitos gols e participar.